Olá, primeiramente muito boa noite, eu sou o Lucas Fontori e vim aqui apresentar pra vocês mais uma vez o nosso Web News, quadro que traz as notícias da tecnologia em geral. E hoje pra começarmos, destacamos como já citado anteriormente, a Netflix está planejando a criação de um novo plano de assinatura. A modalidade será mais barata que as ofertas atuais, que parte de R$ 25,90 no Brasil, porém haverá inclusão de anúncios. A informação foi confirmada pelo co-fundador e CEO da plataforma Hastings, durante a divulgação do relatório financeiro da empresa. As notícias não foram nada boas, a companhia perdeu assinantes pela primeira vez em uma década, e prevê uma redução ainda maior da base de usuários. Segundo o The Hollywood Reporter, os novos planos são considerados empolgantes por alguns dos executivos da empresa, e serão avaliados pelo próximo ou por dois anos. A Netflix sempre foi contrária à criação de uma modalidade com anúncios, mas percebeu que o público aceitou bem a empreitada parecida de rivais. A HBO Max e a Hulu trabalham com esse plano mais barato, enquanto a Disney Plus está planejando sua própria versão. Hastings confirmou ainda que a implementação não envolveria rastreamento de dados e publicidade direcionada, de acordo com os hábitos do usuário, mas sim uma experiência que possa ser tolerada. E por hoje é isso, me despeço de vocês mais uma vez, desejo todos uma boa noite, boa semana, bom feriado e grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho